Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação A Festa das Vindimas de Viseu promete ser este ano uma experiência diferente com 60 horas de programação repartidas por 10 eventos A edição 2015 começa esta sexta-feira e vai prolongar-se até a segunda, dia do município de Viseu No sábado, 12 quintos, 5 conselhos da região do Dão vão abrir as portas para turistas e visitantes Na primeira edição participaram 6 quintos do Conselho de Viseu mas este ano a Festa das Vindimas alargou-se Anelas, Mangualdo, Carregal de Sol e também Penalva do Castelo Até segunda-feira ainda 30 operadores económicos que vão participar no mercado de vinhos de lavradores no mercado 2 de maio e pelo menos 16 restaurantes na semana eno-gastronómica apresentando aos clientes menus e serviços de vinhos especialmente pensados para estes dias Ainda a recuperar de tradições como o Baile das Vindimas marcado para sexta-feira à noite no Clube de Viseu e a inovação da primeira maratona fotográfica dedicada ao tema Viseu, Cidade Vinheteira que vai decorrer durante o dia de sábado Organizada pela Câmara de Viseu a Festa das Vindimas envolve este ano a participação de meia centena de instituições e empresas Para o Presidente da Câmara de Viseu ao Médio Ricos Viseu e a região estão a consolidar-se como destino enoturístico e afirmam o Dão como uma região vinheteira vibrante e dinâmica A Câmara de Viseu e a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta estabeleceram um protocolo de cooperação com o objetivo de fomentar a criação de gado no Conselho de Viseu através de apoio direto aos produtores Com este protocolo agora assinado o município de Viseu vai disponibilizar 11.200 euros para apoio sanitário na produção de bovinos, ovinos e caprinos no Conselho Os téticos previstos para este apoio são de 4,5 euros por cabeça para a espécie bovina e de 1,5 euro para as espécies ovinas e caprina A medida consta do Programa Viseu Rural que a Câmara de Viseu criou em fevereiro passado Um fomento à criação de gado no Conselho passa ainda por um conjunto de serviços de assistência aos produtores através da Associação de Criadores de Gado da Beira Alta e também do Gabinete de Apoio ao Agricultor de Viseu que está instalado no mercado municipal A Câmara Municipal de Viseu aprovou os primeiros incentivos diretos em investimentos empresariais no Conselho É o Programa Viseu Invest que tem como promotores destes investimentos as indústrias Gouveia Campos do setor têxtil e Beira Nova na área dos congelados O total destas empresas têm em curso investimentos na ordem dos 3 milhões de euros estimando-se a criação de cerca de 30 postos de trabalho Na prática com o Viseu Invest estas duas empresas vão beneficiar de apoios correspondentes aos encargos com as diversas taxas camarárias indexados ao volume de investimento e também ao número de empregos criados No caso da Gouveia Campos a empresa vai ter um financiamento equivalente a 86% de volume de taxas municipais pagas Já no caso da Beira Nova o apoio será de 70% desse montante Para Almeida Ricos Presidente da Câmara de Viseu esta é uma forma de colocar o Conselho na vanguarda das políticas locais amigas do investimento e do emprego através de um modelo que o Autarca classifica de simples, inovador e transparente Viseu recebe no domingo de manhã a segunda edição da Meia Maratona do Dão organizada pela Running Wonders em colaboração com a Autarca de Viseu a corrida será um 3 em 1 além dos 21 km e 97 m de distância da Meia Maratona haverá ainda uma mini-maratona de 10 km e uma caminhada numa distância de 5 km no percurso a organização aposta numa passagem por várias ruas da cidade de Viseu com destaque para o Centro Histórico a partida e a meta da Meia Maratona do Dão vão ser no Parque do Fontelo o evento está incluído no programa das festas das Vindimas 2015 organizadas pela Autarquia de Viseu e vão obrigar-se a algum condicionamento no trânsito automóvel durante a manhã e domingo já que vai haver algumas estradas cortadas para que a corrida se possa realizar em totais condições de segurança para os participantes Diário da Estação